Tá bom, tá bom, tá bom, o Pão Manz é tudo de pão. Você leva de tudo, sai pagando bem pouquinho. Aqui todo mundo sabe, é barato, baratinho. Óleo de soja, soia, 3,49. Café que mimo, moído, 2,89. Espaguete e aliança, 1,18. Açúcar cristal, primavera, 1,55. Tá bom, tá bom, tá bom, o Pão Manz é tudo de pão. Tá bom, tá bom.